Inaugurado em Recife, a Via Mangue, a maior obra de mobilidade dos últimos 30 anos em Recife. Formação profissional e tecnológica, mais de 1.300 jovens se formam pelo Pronatec em Olinda, Pernambuco. Entra em operação a primeira etapa do BRT do Distrito Federal. Depois de concluído o novo sistema de transporte público, vai ter capacidade para transportar até 200 mil passageiros por dia. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo. Durante o Mundial, o Brasil vai reforçar o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E você vai ver o trabalho dos voluntários, que estão de braços abertos para receber bem o turista. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No segundo dia de Copa do Mundo, nós vamos falar sobre enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, o trabalho de voluntários durante o Mundial e também conhecer um pouquinho da história do futebol. E nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Durante a Copa do Mundo, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje, aqui no Centro Aberto de Mídia, a Secretaria de Direitos Humanos apresentou ações para enfrentar a violência. Reportagem de Isabela Azevedo. O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes ganhou o calçadão de Copacabana. Esta organização não governamental está distribuindo 42 mil panfletos na cidade-sede do torneio para mostrar aos turistas que o país não tolera esse tipo de violência. Uma das coisas que a gente quer fazer é desconstruir essa ideia de que o Brasil pode ser o lugar da sexualidade, do turismo sexual. A campanha também faz um chamado aos homens a sensibilizarem outros homens a prevenirem a ESCA e a protegerem as crianças e adolescentes. Mudanças na legislação também ajudaram a reprimir esses atos de violência. Em maio deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que transforma a exploração sexual de crianças e adolescentes em crime hediondo. Além disso, foi publicada uma portaria que impede a entrada no país de pessoas acusadas ou suspeitas de crimes como pedofilia. E no forte de Copacabana, o governo federal apresentou as ações para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma das principais é a realização de plantões integrados nos dias dos jogos. Equipes da vara de infância, conselhos tutelares, delegacias e serviços sociais vão estar de prontidão para lidar com casos de violência. Nós estamos reforçando todo o trabalho de parceria com a população para as denúncias. Então, o DISC-100 continua sendo o principal instrumento. A população, de forma gratuita e sem identificação, encaminha a denúncia. E nós tomamos as providências junto ao órgão responsável, seja o conselho tutelar, a delegacia, o juizado da criança e do adolescente, para que aquela violência, aquele abuso, seja imediatamente resolvido. Para a Copa, foi ampliada a capacidade de atendimento do DISC-100, que recebe denúncias de violação aos direitos humanos. Foram contratados novos atendentes bilíngues e montada uma estrutura integrada aos plantões na cidade-sede. E agora, vamos falar do povo brasileiro, conhecido por ser caloroso, alegre e hospitaleiro, e que não deixou a desejar na hora de ajudar os turistas. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, por exemplo, 400 voluntários prestam informações sobre a cidade, o turismo, os jogos e os meios de transporte. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Por experiência, pelo contato com pessoas de outros países, ou por solidariedade mesmo, eles vão participar do maior evento esportivo do mundo, em um momento histórico para o Brasil. 27 mil turistas estrangeiros e mais de 140 mil brasileiros, segundo estimativa do Ministério do Turismo, devem visitar a capital de Mato Grosso durante a Copa do Mundo. E os voluntários estão lá para ajudar. Nós, enquanto voluntários, passamos por uma etapa de um treinamento virtual, onde a gente trabalhou os quatro módulos que foram exigidos pela FIFA, e depois nós trabalhamos presencial, e esses módulos, todos eles eram de seis horas presencial. Então, era um modo de mobilidade urbana, do turismo, que a gente preparou também para isso, para estar orientando a questão turística da nossa cidade, a questão dos primeiros socorros e as necessidades, e também conhecer um pouquinho mais do que é o voluntariado. São 400 voluntários do governo federal aqui em Cuiabá. E as equipes que atuam no aeroporto são as responsáveis pelos primeiros contatos com os visitantes. Elas prestam informações sobre a cidade, pontos turísticos e meios de transporte. O voluntário, ele será ponto de referência, não só com relação à mobilidade na cidade, que vai ser muito específica durante esse período, como também com relação a aspectos de turismo, né, conhecer um pouco sobre a cultura local, sobre a história do Mato Grosso, de Cuiabá, para esses visitantes, e também com aspectos de assistência, primeiros socorros, eles foram capacitados para poderem atender todas essas demandas. Para este turista chileno, as orientações foram importantes para se localizar na cidade e saber como chegar ao hotel e ao estádio. A iniciativa faz parte do programa Brasil Voluntário do governo federal, que oferece aos participantes seguro de vida durante o tempo de atuação, além de ajuda de custo para transporte e alimentação. Os voluntários foram treinados para o atendimento e vão atuar quatro horas por dia. Eu acho interessante, né, esse contato, esse poder receber bem as pessoas, porque a gente já foi fora e sempre foi muito bem recebida em todos os lugares que fui. Eu acho que nós temos que retribuir. E no aeroporto de Cuiabá, muito foi feito para receber os turistas. Com investimentos de cerca de 100 milhões de reais, a área do terminal quase dobrou. As instalações também foram modernizadas e o terminal passa a ter capacidade para 5 milhões e 700 mil passageiros por ano. Tudo pronto para o Mundial. E você quer conhecer um pouco mais de futebol? Uma opção é a exposição Brasil 20 Copas em São Paulo, que refaz a história, colocando o país como campeão mundial em todas as Copas. Isso mesmo. Quer saber o porquê? Confira na reportagem de Leonardo Meira. São muitos rostos que formam a cara do Brasil nas Copas. Para ser mais preciso, 313 jogadores já passaram pela seleção. Essa é apenas uma das curiosidades da exposição. A história por aqui ganha outros contornos. E o Brasil aparece como campeão de todas as 20 edições do campeonato. A gente faz uma fantasia de... Então, se a gente ganhou, como que é ganhar 20 campeonatos de Copa do Mundo? A gente tem ajuda ali de jornalistas, de ex-jogadores, que é muito legal, né? Essa brincadeira. Todo mundo entrar nessa brincadeira e tirar um pouco o espectador desse lugar comum, né? De sempre assistir um vídeo, onde você sempre vai trazer uma narrativa que é de verdade. Que é uma... e não uma ficção. Por que ganhamos? Por que perdemos? A exposição conta essa história de modo bem-humorado e não oficial. E cá pra nós, qual brasileiro que gosta de futebol não teria esse desejo? Todos os torneios disputados até agora pelos jogadores da seleção do nosso país, erguendo a taça mais disputada dos gramados. Nessa ducha musical, o visitante ouve composições que nasceram da inspiração de jogadores brasileiros nos vestiários da Copa. Tem também a réplica da taça Júli Rimet, premiação oficial do torneio até 1970, quando o Brasil recebeu o troféu em definitivo por ter conquistado o campeonato pela terceira vez. Além da bola da final de 1962, entre Brasil e Tchecoslováquia. E a camiseta azul do uniforme de 1958. O que não falta são turistas de outros países conferindo a exposição. É o caso de Alfonso e Patrício Godoy, que vieram da Colômbia. Os dois irmãos vão acompanhar os jogos da seleção colombiana e gostaram do que viram na exposição. A exposição revela ainda os pratos preferidos dos jogadores nos mundiais. No gosto dos brasileiros, ganha disparado o tradicional arroz com feijão. E não são apenas os jogadores que fazem parte da história da seleção nas Copas. O roupeiro Chimbica participou de três mundiais. E o massagista Mário Américo esteve em oito torneios. Nesse armário, dá para conhecer um pouco mais da história e personalidade desses craques que ajudaram a seleção nos bastidores dos gramados. Nessas caixas aqui, também dá para conferir mais animações com os craques brasileiros. Mas aí, a nossa câmera já não consegue mostrar. Só mesmo passando no Museu do Futebol para dar uma espiadinha ao vivo. É isso. A Copa do Mundo acaba de começar. E semana que vem tem novo jogo do Brasil. Dessa vez contra o México em Fortaleza. Até segunda, aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Boa noite para vocês. Recife, em Pernambuco. Terra de Luiz Gonzaga, do Baião, do Frevo. E para a Copa do Mundo, foram feitas diversas melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana da cidade. Veja na reportagem de Daniela Almeida. A capital mais antiga do Brasil, Recife, já tem no nome da principal praia a promessa de boa viagem para quem desembarca na cidade. O lugar atrai turistas de todo o mundo, pelos arrecifes e formação de piscinas naturais. Prevo, patrimônio cultural e material da humanidade desde 2012. Neste prédio tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no bairro do Recife Antigo, o Passo do Frevo funciona como quartel-general do ritmo. O projeto tem, entre outros, o patrocínio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nesta sala, os visitantes podem acompanhar a linha do tempo do Frevo, que começa em 1900 e termina em 2013. Aqui, os livros, os relógios no chão e até este marcapasso são uma referência de um tempo que não para. E quem sentir falta de alguma informação, pode preencher com giz as paredes e contar a relação que tem com o frevo. E o Museu Cais do Sertão remonta cenas da região mais seca do estado e faz homenagens ao Rio São Francisco e ao rei do Baião, Luiz Gonzaga. Resultado de investimentos de 97 milhões de reais do Ministério da Cultura e do Governo Estadual. O objetivo desse equipamento é promover essa cultura para públicos que ainda não a conhecem, mostrar o sertão naquilo que ele tem de positivo. A gente normalmente está acostumada a ver o sertão como uma terra devastada e, pelo contrário, há muita força, muito empenho, muito empreendedorismo e muita cultura lá. É um espaço, portanto, que serve não só à cultura, mas ele vai servir também à economia criativa. Outro ponto turístico de Recife que vai atrair atenções durante a Copa é a Arena Pernambuco, inaugurada há pouco mais de um ano. Com a arquitetura moderna, o estádio contou com um financiamento federal de 400 milhões de reais e tem capacidade para até 46 mil pessoas. E a Copa vai deixar aos moradores de Recife e da região metropolitana melhorias na infraestrutura e mobilidade urbana. A começar pelo novo terminal marítimo de passageiros do Porto de Recife. A estrutura, semelhante à de um aeroporto, está preparada para o maior fluxo da temporada de cruzeiros, programado para o Mundial de Futebol. Para a construção do terminal, os investimentos chegaram a 28 milhões 750 mil reais, dos quais mais de 21 milhões são recursos federais. O terminal Cosme e Damião, de metrô, acaba de ser entregue. Ele é o mais próximo da Arena Pernambuco, a cerca de 2,5 quilômetros de distância. E para desafogar o tráfego dos recifenses, as obras da Via Mangue foram concluídas para a Copa do Mundo de 2014. A Via Expressa é considerada a maior obra viária das últimas décadas da capital pernambucana. E o projeto contempla ainda ações de saneamento, urbanização e habitação, com investimentos de 555 milhões de reais. A construção das autopistas somente foi possível com a transferência, três anos antes, das famílias que viviam em condições precárias. Em casas de palafita, acima das águas do Mangue. As comunidades moram hoje em apartamentos de dois quartos de novos conjuntos habitacionais. Agora, mora onde? Eu moro em Boa Viagem. Onde? Lá no residencial, Boa Viagem. Ficou um negócio mais visível, assim, do ponto de vista social. Lá a gente não tem o conforto que nós temos aqui. O meu sonho toda a vida foi isso aqui. Eu sempre sonhava morar num apartamento. Longe dos gramados oficiais, o futebol é vivido com intensidade na periferia de Recife. Em campos de várzea como este, a 30 quilômetros do centro da cidade, jovens buscam na ponta do pé o reconhecimento para conseguir jogar em um time grande. E o projeto municipal Bom de Bola tem ajudado a descobrir talentos que agora batalham por uma vaga na categoria de base. Leandro, de 18 anos, foi revelado na edição de 2013 do Bom de Bola. Sob os olhos atentos dos pais, ele coleciona medalhas e troféus. E mesmo em início de carreira, na posição de meia-direita, pensa grande e se espelha em ídolos da seleção brasileira. Quem vai dizer que Leandro não tem chances no país do futebol? E hoje foi liberado o primeiro trecho da Via Mangue, essa via expressa que mostramos na reportagem anterior. A presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração dessa etapa, que vai desafogar e liberar o tráfego de veículos em Recife. A Via Mangue é uma das principais obras viárias da capital pernambucana e foi iniciada em abril de 2011. Com 4,5 km de extensão, ela foi construída a partir de uma parceria entre o governo federal e a prefeitura de Recife. O trecho com 4 viadutos da Via Mangue tem a função de ser uma via expressa, sem semáforos, com duas pistas para cada lado, onde a velocidade média pode chegar em alguns trechos a 60 km por hora. Com isso, pode ser reduzido o tempo de deslocamento entre a zona sul e norte da cidade de Recife. Em momentos de pico nos trabalhos deste projeto, a obra chegou a empregar aproximadamente 2.200 trabalhadores. A Via Mangue teve o gasto de 430 milhões de reais. Deste total, 331 milhões de reais foram financiados com recursos da Caixa Econômica Federal. Outros 19 milhões foram investidos diretamente pela União. O corredor Via Mangue é um corredor que melhora o cotidiano da vida aqui na cidade do Recife, moderniza todo o transporte urbano de massa. É uma solução, eu sei, para o trânsito da zona sul, vai desengarrafar e vai também melhorar outras vias que eram congestionadas. Qualificação profissional. Mais de 1.300 pessoas de 27 municípios pernambucanos se formaram nesta sexta-feira pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. É uma oportunidade de melhores chances no mercado de trabalho. João Maria, de 24 anos, foi escolhido como orador da turma de formandos. Após dois anos, ele concluiu o curso de automação industrial. Já aprovado em um concurso público, agora pode seguir a profissão do pai. Meus planos agora é, eu vou começar uma nova carreira nesse novo concurso. E eu estou me formando também no curso de Engenharia Elétrica, estou no quarto período agora. E meus planos é me tornar um engenheiro e trabalhar na indústria. Os cursos do Pronatec são gratuitos. Ao todo, 7 milhões e 500 mil pessoas já foram beneficiadas pelo programa, coordenado pelo Ministério da Educação. A expectativa é oferecer 8 milhões de vagas. Nós sabemos que o Brasil precisa de oferecer cursos sem que a pessoa, muitas vezes, não podendo pagar, não consegue fazer. E aí você perde um talento, você perde mais um técnico, você perde um trabalhador que poderia ganhar mais, levar mais renda para a casa dele, para os seus filhos, para os seus familiares, e ele não consegue. Daí por que tinha de ser gratuito? No Distrito Federal foi inaugurado nesta sexta-feira o primeiro trecho do BRT Expresso, o transporte rápido por ônibus. Quando totalmente concluído, o novo sistema vai atender 200 mil pessoas por dia. Ao todo, são 9 ônibus articulados, cada um com capacidade para acomodar até 130 passageiros. A expectativa do BRT Expresso DF é transportar até 200 mil pessoas por dia, depois que todas as etapas forem concluídas. São 8 estações climatizadas e 2 terminais como esse aqui. Um dos principais benefícios para a população local vai ser a economia de tempo. Uma viagem que levaria até mais de uma hora e meia daqui para a região central de Brasília vai poder ser feita agora em até 40 minutos. É um transporte que vai facilitar a vida das mães de família. Com certeza nós vamos ter mais tempo para ficar com nossos esposos, com nossas famílias, com nossos filhos. O transporte é tudo que tem de melhor hoje no ramo de transporte. Sem semáforo, um trânsito mais rápido, com certeza vai melhorar 100% a população de Santa Maria. A presidenta Dilma Rousseff fez a viagem inaugural em um dos ônibus, que chamou de metrô sobre rodas, e destacou a qualidade e agilidade do novo transporte. Em muitas cidades nós temos BRTs de qualidade, mas o projeto aqui é um projeto extremamente ousado e mostra um fôlego que vai transformar de fato Brasília num exemplo. Os investimentos nesse trecho foram de 761 milhões de reais e contaram com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Em todo o país, a verba do governo federal destinada a obras de mobilidade urbana soma 143 bilhões de reais. E hoje em Recife, a presidenta Dilma Rousseff visitou o terminal Cosme e Damião, que vai interligar os usuários do metrô a ônibus que circulam na cidade. O sistema vai começar a funcionar amanhã e vai ajudar o transporte de torcedores que vão assistir a Copa do Mundo na Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco vai sediar cinco jogos da Copa do Mundo. O primeiro ocorre neste sábado entre Japão e Costa do Marfim. Para os torcedores chegarem à Arena, que fica no município de São Lourenço da Mata, a 19 quilômetros de Recife, várias alternativas de mobilidade urbana foram pensadas. Uma delas é pela estação de metrô Cosme e Damião, que fica a cerca de dois quilômetros aqui do estádio. A estação Cosme e Damião é um terminal integrado. O torcedor desce do metrô e pega o ônibus até o estádio. No terminal, ele pode consultar informações em português, inglês e espanhol. A tarifa de ida e volta vai custar R$ 7,50 para os jogos da Copa. O público acertado com a FIFA é de 18.500 passageiros por jogo na Arena Pernambuco. Quer dizer, muita gente, a gente realmente tem a responsabilidade de termos a maior concentração de passageiros, num único modal de transporte, mas o metrô está preparado e a gente está com a capacidade de retirar por hora 13 mil passageiros. Em cada jogo da Copa, 65 ônibus vão operar a linha até o estádio em intervalos de cinco minutos. A presidenta Dilma Rousseff visitou a obra que vai ser aberta ao público neste sábado. O terminal integrado Cosme Damião teve um investimento de 18 milhões de reais numa parceria entre o governo federal e o estado de Pernambuco. Com mais de 23.500 metros quadrados, o terminal também vai atender por mês 20 mil pessoas da região metropolitana de Recife. As pessoas têm que pensar nisso, de que são obras públicas e que ficarão para as pessoas. A Copa vai passar, mas essas obras ficarão para as pessoas. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. E a gente termina com imagens de Recife, em Pernambuco, que amanhã recebe a primeira partida da Copa do Mundo. A cidade vai ser palco de cinco jogos do Mundial. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.